Rafael Sobbs, tudo bem, cara? Oi, que bom. Bacana, tranquilo, aqui é o padrinho, o padreco. Negócio seguinte, eu sou atleticano. Gostaria um dia, claro, que você pudesse jogar no meu time. É, 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 é. Você é até bom, hein? Tu quer que seu time seja campeão, né? Ah, não! Já parou com isso, ó. Ai, ai, ai. É claro, sempre...